Quer aprender a fazer um bolo de cenoura de liquidificador super fácil e super delicioso? Então, esse vídeo é pra você! Pra começar, eu vou descascar duas cenouras médias e cortá-las em rodelas. Vamos adicionar três ovos inteiros. Meia xícara de azeite de oliva. Primeiro a gente bate então esses três ingredientes e só depois a gente vai adicionar os ingredientes em pó. Vamos adicionar uma xícara de farinha de aveia. Uma xícara do Carbolift, que é o nosso substituto do açúcar de baixo índice glicêmico. Três colheres de sopa do Sweet Lift Cookie, que é o nosso adoçante culinário. Eu gosto de usar os dois produtos juntos, o Carbolift e o Sweet Lift Cookie. O Carbolift porque ajuda a deixar o bolo mais fofinho e mais macio. E o Sweet Lift Cookie porque ajuda a deixar o bolo com sabor doce mais intenso, que eu gosto. Por último, eu vou acrescentar então duas colheres de chá de fermento. E vou misturar com uma colher mesmo aqui dentro. Pra untar eu usei azeite de oliva e vou adicionar a farinha de aveia, mas você pode untar como você preferir. Eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus e a gente vai assar o bolo por 50 minutos. Enquanto o bolo está no forno, a gente vai fazer a cobertura, que é mais simples ainda. Pra isso eu vou usar duas barrinhas do Chocolift, que é o nosso chocolate saudável, sem açúcar, sem lactose, com óleo de coco e com whey protein. Agora é só eu levar ao microondas por uns 40 segundos até derreter. Vamos lá. Tá pronto o nosso bolo de cenoura. E agora chegou a melhor parte, a de provar. Hum! Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no nosso canal pra receber mais receitas como essa. E até a próxima! Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e se desee. Até a próxima! E até a próxima!